Após mais de três anos de negociação e reuniões com o Poder Judiciário, a Sapejus assume a administração do presídio de Itaguaru. O Poder Judiciário determina que o governo fique responsável pelo pagamento de substância derivada da maconha para o tratamento de uma criança de seis anos que tem uma grave doença. O workshop do programa Pai Presente e lançamento da cartilha do projeto movimentam o auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em nossos estúdios vamos receber a juíza Maria Umbelina. Ela vai falar sobre a comemoração dos quatro anos do programa Justiça Terapêutica. Isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora na sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana. Após mais de três anos de negociação e reuniões com o Poder Judiciário, a Sapejus assume a administração do presídio de Itaguaru. A mudança foi comemorada pela população e por representantes dos órgãos envolvidos. Confira. Com capacidade para 20 presos, a cadeia pública de Itaguaru era administrada pelo município. O evento que marcou a mudança, passando a responsabilidade para a Secretaria da Administração Penitenciária e Justiça, a Sapejus, contou com a presença de autoridades locais do Judiciário, Executivo, Ministério Público, Conselhos da Comunidade e da Segurança, além de representantes da sociedade civil em geral. É um ato de extrema importância não só para a cidade de Itaguaru, mas sim para todo o estado de Goiás. De fato e de direito, a Secretaria já está assumindo a sua responsabilidade, o seu trabalho, que é a custódia de presos, onde nós temos o nosso pessoal com a formação necessária para conduzir essas unidades prisionais, fazer com que a parte da segurança seja estabelecida de fato e de direito e não só isso, também trazendo condições para essa população carcerária de trabalho, de saúde, para que eles sejam formados aqui dentro da própria unidade prisional com a mão de obra especializada, para que eles tenham direito à remissão de pena, para que lá junto ao Judiciário eles façam essa remissão e essa remissão ajuda muito no cumprimento da pena em si. O juiz da comarca da cidade ressaltou a importância da nova administração, uma mudança que era vista como primordial para a segurança da população. A unidade prisional sempre teve irregular na administração, porque era a polícia militar que administrava e nós não tínhamos o policiamento extensivo na cidade de uma forma geral. Agora com a Sapejus assumindo, é uma administração profissional, os presos vão poder ter uma expectativa inclusive de um tratamento, de trabalhar, de estudar na cadeia, vai regularizar, nós vamos conseguir fazer uma reforma, então vai agora trazer realmente um padrão. Preocupação que se confirmou em cada pronunciamento. O prefeito da cidade garantiu que a mudança faz com que o trabalho da polícia militar passe a ser ainda mais efetivo. A importância é muito grande, haja vez que é uma luta, uma reivindicação antiga de toda a sociedade, principalmente do judiciário. Então nós estaremos aí colocando agora à disposição da segurança do município, dos cidadãos, vários policiais que antes ficavam detidos aí no desempenho dessas funções. Então é um granho muito grande, principalmente para a nossa comunidade, que estará hoje mais bem protegida com a presença desse policiamento nas ruas, num policiamento mais ostensivo. O desafio agora é da Sapejus, que vai contar com 13 servidores da Secretaria para cuidar do presídio. O local vai passar a atender mais quatro municípios, além de Itaguaru. E uma ampliação já está prevista para que a capacidade passe de 20 para 39. De antemão, já quero registrar aqui o agradecimento para o Poder Judiciário local, na pessoa do doutor Eduardo, do prefeito, o prefeito com a sua liderança nata aqui, o prefeito Euripides, que tem nos dado total suporte para que a gente venha e assuma e também vai nos ajudar nessa ampliação e no melhoramento das estruturas físicas da unidade prisional daqui de Itaguaru. Poder Judiciário determina que governo fique responsável pelo pagamento de uma substância derivada da maconha para o tratamento de uma criança de apenas seis anos que tem uma grave doença. Acompanhe. Pedro Henrique tem apenas seis anos de idade e desde bebê luta para sobreviver, passando diariamente por crises de convulsão. O problema é causado pela paralisia cerebral e epilepsia refratária, doenças que foram provocadas pela falta de oxigênio no cérebro logo quando o pequeno Pedro nasceu. A dificuldade é porque essas crises epiléticas, elas são diárias, né? Então, devido a essa quantidade de crises que o Pedro tem por dia, ele teve que fazer a gastrostomia, né? Então, hoje ele não se alimenta mais pela boca, ele se alimenta por sonda. A gente tem dificuldade também de locomoção, porque normalmente, para estar levando o Pedro para a terapia ou para a consulta, a gente tem sempre estar de dois, né? Então, é um dirigindo e o outro com o Pedro, porque se ele tiver uma crise durante o percurso, alguém tem que estar perto dele para acalmar. A família vive a expectativa de iniciar o tratamento em que Pedro vai fazer o uso do canabidiol, uma substância derivada da maconha. A mãe do garoto espera, principalmente, que o número de convulsões diminua. Olha, a expectativa é muito grande, né? Porque a minha esperança é que venha a zerar as crises epiléticas dele, né? E se não zerar, que pelo menos essas crises se reduzam a crises mensais e não crises diárias. O neurologista infantil Hélio Vanderlinder acompanha o tratamento de Pedro Henrique e foi dele a indicação do canabidiol. O médico explica que essa foi uma alternativa encontrada após várias tentativas de tratamento. É evidente que quando você vê situações em que estudos apontam potencial benefício do controle, pelo menos em parte da epilepsia, a gente vê na imprensa, todo dia, relatos de melhora excepcional. É lógico que a família fica muito esperançosa em usar também uma substância que parece ser promissora. Ainda digo parece porque a gente não sabe ainda o certo. É importante realmente frisar que é um tratamento ainda experimental, que existe sim em alguns relatos que apresentam potencial benéfico. Então para o Pedro, que já é uma criança especial, que tem outros problemas de saúde, ainda assim a gente fez todos os fármacos antiepiléticos existentes no Brasil e ele ainda assim apresenta convulsões, de fato, conversando com a família, a gente entrou num consenso de fazer essa tentativa de dar uma melhor qualidade de vida para ele. O médico explicou ainda que o uso de substâncias derivadas da maconha, mesmo que para fins medicinais, é proibido no Brasil. Por isso, foi necessário conseguir a liberação da Anvisa para o tratamento. Além da autorização da Anvisa, um outro fator foi determinante para que Pedro Henrique tivesse acesso ao tratamento. Uma decisão judicial do desembagador Itamar de Lima, que determinou o governo deverá custear a compra do canabidiol para o paciente, o que foi um alívio para a família do menino. É uma oportunidade imensa, uma alegria inexplicável, porque eu posso ter meu filho por mais tempo perto de mim, eu posso ter meu filho com vida, eu posso dar uma qualidade de vida melhor para ele, com o uso do canabidiol, que abre um leque de oportunidades, porque reduzindo essas crises, ele vai poder se integrar socialmente, a gente já vai ter condições, por exemplo, de colocar ele numa escola, de fazer as terapias que ele precisa e ter um ganho com isso, um ganho motor, um ganho no cognitivo, na inteligência dele, porque ele vai estar sendo estimulado, uma coisa que no momento a gente não está tendo essa oportunidade devido a essa quantidade de crise e essa dificuldade de locomover com ele. O Agenda Judiciária volta em instantes para falar sobre a comemoração dos 4 anos do programa Justiça Terapêutica. Voltamos já! Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo a juíza Maria Umbelina, ela que está há 4 anos na coordenação do programa Justiça Terapêutica, que está completando 4 anos justamente agora, em outubro, juíza, seja bem-vinda. Obrigada. 4 anos de muito trabalho, como foi o início desse projeto? A senhora que estava já na implantação é a idealizadora do projeto, inclusive, né? É, nós estamos há 4 anos, desde o início enfrentamos muitas dificuldades para que o programa realmente pudesse acontecer e nós temos, só para se ter uma ideia, nós nesses 4 anos nós atendemos 1.351 beneficiários. Só em 2014, já atendemos 321 beneficiários. Mas durante todo esse período, o que a gente observou que foi o grande diferencial, o que aumentou a adesão dos beneficiários no programa foi o eixo da reinserção social. Foi quando nós constatamos que além do tratamento, além de sensibilizar o beneficiário para a questão da doença, da dependência química, mas que também esse beneficiário precisava de encontrar novas oportunidades e aí, através da reinserção, a gente conseguiu essa adesão. Hoje, são muitos cursos profissionalizantes que são oferecidos para os beneficiários, muitos já estão no mercado de trabalho, já estão trabalhando e eles sentem muito orgulho disso. A gente sente que realmente a volta para o mercado de trabalho, o resgate de vínculos, faz com que a pessoa compreenda a necessidade da mudança de comportamento. Doutora, para quem não conhece muito bem o programa Justiça Terapêutica, quem pode participar? Quais pessoas vocês atendem? Todas as pessoas que praticaram crimes, que estão respondendo um processo criminal e têm algum tipo de envolvimento com drogas, ele faz parte do nosso público-alvo. E mesmo que não esteja ainda respondendo processo, não praticou crime, mas se tem problema com drogas e a família procura, nós atendemos também essas pessoas. E qual o principal destaque que a senhora dá para o programa? As atividades são desenvolvidas? O que realmente tem dado resultado? A parte da reinserção social é o que a gente destaca. Tanto que agora, na comemoração dos quatro anos, o nosso evento comemorativo será fortalecendo esses laços, esses vínculos, que é a forma que nós encontramos de enaltecer e até agradecer a rede parceira que tem auxiliado o programa com os nossos beneficiários. Então, eu acho que é esse resgate mesmo de uma vida nova, de uma vida diferente que está fazendo os nossos beneficiários deixarem as drogas. E vai ser uma data muito importante também que vai ter a assinatura do convênio com o sindicato da construção, não é isso? Do Estado de Goiânia. Nós estamos andando, caminhando para isso. A gente espera que realmente a gente consiga encerrar o convênio até essa data para que a assinatura seja feita no dia do evento que realmente vai mostrar a força da parceria para que o programa tenha êxito. Além desse convênio que pode ser assinado, a gente torce para isso, tem a amostra cultural. A gente, inclusive, acompanhou, a gente do Agenda Judiciária, algumas atividades, oficinas de desenho, de pintura. Todas essas artes desenvolvidas nas oficinas estarão expostas nessa amostra. Sim, e o interessante é que eles fazem questão que os juízes criminais, que são responsáveis pelos seus processos, que participem desse evento, eles falam que o juiz tem contato com eles num momento de muita dificuldade, na sala de audiência, quando estão presos, logo depois da prática dos crimes, e eles gostariam de mostrar para os juízes que eles podem mais, que eles são capazes de oferecer mais. E através também da arte, da cultura, é uma forma da pessoa se expressar. E eu acho que o gatilho da reinserção, da adaptação é essa, sabe? E eu acho que essa é a vontade de todos, né? E é a contribuição do Poder Judiciário para o enfrentamento de uma questão tão complexa como essa, as drogas. E nós, juízes criminais, indiretamente, nós somos também beneficiados, porque o número de processos acaba reduzindo. E é o que a gente busca, né? É o que a gente busca. Porque simplesmente condenar pessoas e esperar que as penas, ao serem executadas, que o problema estará solucionado, é uma grande ilusão. Nós precisamos, sim, de resolver os conflitos. Entender por que a pessoa praticou o crime, o que nós podemos fazer para auxiliá-la nesse processo para que ela não volte a praticar crime. Se conheça, a nossa sociedade vai estar mais tranquila. Tá ótimo, doutora. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por ter vindo aqui no programa, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com a doutora Maria Umbelina. Até o próximo. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Neitelli de Paula, assinou o documento para reverter um terreno do Poder Judiciário à Prefeitura de Montes Claros de Goiás. Antes, o tribunal construiu o Fórum da Comarca numa área municipal. E agora, cedeu um lote para o município, onde serão edificados um posto de saúde e um centro do programa de erradicação do trabalho infantil. Chegou a hora de conhecer um pouco mais das palavras comuns do mundo judiciário. Está no ar o quadro Júri de Quez. A reincidência, de uma maneira simples, muito falada na sociedade, quando uma pessoa é condenada, ela já tem uma condenação na justiça e essa condenação transitou em julgado, ou seja, não tem mais nenhum recurso para ela fugir dessa condenação, e ela acaba se envolvendo em um novo processo criminal e acaba sendo condenada, ela é considerada reincidente, ou seja, ela vai ter um agravamento na pena pelo fato de ter praticado um crime quando já tinha uma condenação anterior. Desembagador Carlos Alberto França lançou o livro sobre processo administrativo disciplinar. Mil exemplares já foram colocados à venda. Confira. Cerca de 300 pessoas entre familiares, amigos, procuradores e magistrados compareceram ao Salão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para o lançamento do livro do desembagador Carlos Alberto França. O trabalho foi fruto de três anos de pesquisa. O sentido é esse, de colaboração com os operadores do direito, o juiz, o advogado, o servidor, sem nenhuma intenção de ensinar a ninguém, sem nenhuma intenção de demonstrar que conhece mais que o outro, nada disso. Nós estamos aí no mesmo barco no sentido de colaborar com o trabalho nesta área. O tema da obra Processo Administrativo Disciplinar é pouco abordado em materiais de pesquisa. Para José Eduardo Garrido, um dos autores do livro, a intenção foi colaborar com pessoas que buscam uma fonte sobre o assunto. O processo disciplinar estadual, ele é um pouco, não é tão conhecido como o processo administrativo disciplinar federal, que é o da lei 8.112. E quando nós começamos a trabalhar por termos leis próprias, nós não encontramos obra nenhuma sobre o processo disciplinar no Estado, que tem regras próprias, diferente do federal. Esse é o primeiro livro de um autor brasileiro lançado pela editora Coimbra, de Portugal. O livro será comercializado em todos os países que falam a língua portuguesa. Para acompanhar o lançamento, o presidente da editora no Brasil, Francisco Paulo, veio até o Tribunal de Justiça prestigiar o evento. Este livro vai ser vendido no Brasil, não é? Neste momento já está a venda em Angola, por exemplo, está a venda em Moçambique, está a venda em Portugal, e ele já está no roteiro internacional dos países de língua portuguesa. Diante da conquista, o desembargador não escondeu a emoção de ter o trabalho reconhecido. É um prazer muito grande, é uma realização da nossa parte, da parte do José Eduardo, tenho certeza, porque sendo o primeiro livro nosso e ver essa manifestação de apoio, de carinho dos colegas magistrados, dos embargadores, juízes, servidores, advogados, isso para nós é muito prazeroso e nós ficamos com um sentimento de gratidão muito elevado. No próximo bloco você vai ver como foi o workshop do programa Pai Presente e o lançamento da cartilha do projeto. Até já! Goiás é o segundo estado a lançar a cartilha do programa Pai Presente. Um workshop realizado pela Corregidoria Geral da Justiça de Goiás marcou o lançamento e reforçou a importância do trabalho realizado pelo programa. O workshop aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A desembargadora Nelma Branco Ferreira Perillo, Corregidora Geral da Justiça de Goiás, abriu o evento. Mais de 400 pessoas participaram, entre diretores de foro das comarcas do Estado, juízes responsáveis pelos núcleos do Pai Presente em Goiás e responsáveis pelos atos do registro civil de pessoas naturais, interdições e tutelas do Estado de Goiás. Os participantes receberam a cartilha do programa que foi desenvolvida para orientar de forma simples e didática sobre os passos e procedimentos a serem adotados para o reconhecimento de paternidade. A cartilha do Pai Presente é tão somente uma das iniciativas da Corregidoria para esse evento. Na verdade, o evento trará a experiência de magistrados com perfil para a iniciativa do projeto e trará também uma leitura integral de tudo que já foi desenvolvido tanto pelo Conselho Nacional de Justiça como pela Corregidoria Local no que se refere ao projeto Pai Presente. Palestrantes falaram da importância do programa que desde 2012 resultou em 900 certidões já entregues com 1.600 procedimentos iniciados. A juíza Stefane Fiúza Cansado Machado comemora o sucesso do programa no Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia e como palestrante mostrou a forma que o trabalho é realizado e esclareceu dúvidas dos participantes. Eu acredito que o workshop hoje vai trazer troca de experiências conscientização por parte dos cartorários por parte dos juízes por parte de todos os integrantes desse programa desse projeto no sentido da importância dele na vida de cada um dessas crianças jovens adolescentes e adultos que ainda não tiveram no seu registro de nascimento uma paternidade reconhecida e além disso resgatar a família resgatar os valores aproximar as pessoas somar forças o direito a essa paternidade com ele traz vários outros consequências boas ou ruins boas seria ajuda material a pensão alimentícia o afeto desse pai a disciplina todo um contexto a herança o direito a herança várias consequências jurídicas e afetivas que faz com que o reconhecimento o quanto antes na vida dessa criança seja traga consequências boas e a falta de reconhecimento infelizmente tem nos demonstrado os juízes da Infância e Juventude que cerca de 80% dos menores infratores não tem pai reconhecido em seu registro e quando tem é um pai ausente e isso tem nos levado a lutar por esse projeto com todas as forças doutor Márcio Molinari ressaltou a importância da adesão ao programa e a expectativa de que ele seja implantado em todas as comarcas do estado hoje aproximadamente 70% das comarcas de Goiás já trabalha com o pai presente hoje inclusive a gente vai chamar a atenção dos colegas para a necessidade de implantar o projeto nas comarcas que ainda não o fizeram até porque se trata de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e também da Corrigidoria Local e o projeto vem se desenvolvendo onde já instalado com um proveito muito bom confira agora algumas decisões importantes do Judiciário Goiano homens são condenados por estupro coletivo a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás condenou a unanimidade de votos três homens por estupro coletivo e corrupção de menor já que levaram um adolescente para participar do crime Misael Ferreira dos Anjos e Joel Barbosa Santiago cumprirão pena de nove anos e quatro meses de prisão e Jônatas da Silva Santos a oito anos e oito meses de prisão todos em regime inicialmente fechado a relatora do processo foi a desembargadora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira pai reconhece a filha após reencontro de 22 anos pelo Facebook uma das maiores redes sociais de relacionamento pessoal do mundo o Facebook proporcionou o reencontro de um pai e uma filha separados pela vida ao longo de 22 anos após longas conversas virtuais o gesseiro João de Deus Santos Oliveira não teve dúvida e registrou espontaneamente como filha a estudante Juliana Ferreira da Silva de 25 anos durante a audiência do pai presente realizada pela Corregidoria Geral da Justiça de Goiás mantido o júri de acusado de estuprar e matar enteado de seis anos A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por unanimidade de votos manteve decisão da comarca de Jussara que mandou Robson Pereira da Silva a júri popular ele é acusado de estuprar e matar seu enteado de seis anos o relator do processo foi o juiz substituto em segundo grau Jairo Ferreira Júnior veja agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias dias 20 e 21 de outubro será realizado pela Corregidoria Geral da Justiça do Estado de Goiás um workshop de execução penal na cidade de Pirinópolis também nos dias 20 e 21 o mutirão previdenciário vai até a cidade de Mara Rosa no dia 22 de outubro será realizado o encontro do programa Justiça Terapêutica Fortalecendo Laços o evento acontece no auditório do Fórum Fenelon Teodoro Reis chegou a hora de homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário nos próximos dias Vanessa Rios Seabra dia 18 comarca de Nerópolis Decido Ferreira Lopes dia 19 comarca de Goianésia Hermes Pereira Vidigal dia 20 comarca de Edeia Vanessa Estrela Gertrudes dia 20 comarca de Aparecida de Goiânia Edna Maria Ramos da Hora dia 21 comarca de Anápolis Rony Paz Sandré dia 21 comarca de Goiânia Denise Gondim de Mendonça dia 22 comarca de Araçu Juliana Barreto Martins da Cunha dia 22 comarca de Goiânia Priscila Lopes da Silveira dia 24 comarca de São Miguel do Araguaia E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária Obrigada pela sua companhia uma excelente semana a todos e a gente se encontra no próximo programa e a gente se encontra em Nova Acres